Música Nota tua pé, casa estilo frigorífico empório no conceito de empório é completo, não é Ricardo? Realmente Kedman, completo, casa estilo, boutique de carne, setor de frios, adega climatizada, 330 rotos dos mais bem selecionados. Temos o melhor preço em Pata Negra, jamon espanhol, 85 reais o quilo. Estamos localizados aqui na rua Pucarana, 1266, telefone para contato 29357444 ou maiores informações, o catálogo de Natal Nosso está no ar. Casa Estilo Empório no Facebook, confira. Casa Estilo. Música